Ainda na BR-116, teve outro acidente no fim de semana, dessa vez no trecho próximo à zona rural de Engenheiro Caldas. Um pouco pra cá, olha só. Uma carreta carregada com milho tombou na tarde deste domingo, olha lá. De acordo com as informações, o veículo transitava pela rodovia sentido Governador Valadares e ao se aproximar do distrito de Divino do Traíra, onde tem uma curva, olha lá, olha lá, curva pesada. O condutor perdeu o controle da direção e tombou a carreta na pista. A carga ficou espalhada em uma área de pastagem às margens da rodovia. O motorista e o passageiro receberam primeiros socorros, né? Os atendimentos, né? Os primeiros, falamos primeiros socorros aqui, mas primeiros atendimentos através do SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E também a turma da Eco Rio Minas, né? Que é a concessionária que administra este trecho. A gente vê ali na imagem, né? A viatura da Eco Rio Minas e também a viatura do SAMU. Aí não aconteceu nada com o condutor não na equipe. Ainda não? Mas o quê? Aconteceu o quê? Foi ele sal ferido? Eu tô perguntando sobre isso. Não teve nada demais com ele não, né? Porque a carreta é tão boa e a gente fica assustada. Ah, tá. Fui encaminhado pro hospital, mas não tem informação também, né? É. A gente vê lá imagem, né? De pessoal prestando socorro. Infelizmente pra gente, eles não falavam. Falar pra família como é que é o estado de saúde do motorista. Pasar pra família como é que é o estado de saúde do motorista. Obrigado.